Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem duas lembrancinhas simples para o primeiro dia de aula. Se vocês querem aprender, vem comigo! No primeiro dia de aula eu peguei um lápis, um lápis novo, pode ser um lápis velho, que eu tinha aqui em casa, e peguei um pedaço de EVA com 5 de comprimento e 2 de largura, e vou enrolar ele no lápis. Conforme eu tô fazendo aqui no vídeo, ó, só na pontinha, mas você não precisa apertar muito não, tá, gente? Aí você passa cola, pode ser cola quente também, tá, gente? Aí, gente, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo que solta, ó? Ele precisa soltar, não pode ser colado no lápis. Agora eu peguei um EVA com 5 centímetros de comprimento e 3 meios de largura. E um outro EVA com 3 centímetros de comprimento e 2 de largura. Aí eu vou colar o menor em cima desse maior aqui, ó. Conforme eu tô fazendo, você tem que colar na pontinha, gente, ó. Aperta um pouquinho, aí depois você cola ele, passa a cola nesse lado aqui, e dobra, ó. Vai ficar um caderninho, bem bonitinho, pequenininho. Aí eu fiz mais 3. Aí eu vou começar a colar um sobre o outro. Aí agora que eu colhei os 3, aí você cola o primeiro. Primeiro você tem que escolher, tá, gente? Antes de fazer a cor que você quer que fique por cima. Que vai ser o rostinho do bonequinho. Aí agora eu vou pegar a caneta permanente. Eu já fiz a marcação aqui, desde que vocês estão vendo lá no fundo, eu fiz a marcação com palito. E vou fazer o rostinho que eu quero aqui. É só fazer com a caneta permanente. Agora eu peguei uma outra canetinha rosa pra fazer a bochechinha. Mas se vocês não tiverem canetinha, vocês podem fazer com sombra também. Qualquer outra coisa também fica bem legal. Aí peguei agora a tinta branca e vou fazer a partezinha dos olhinhos pra ele ficar mais real. Agora eu vou pegar o lápis, vou tirar aquela pontinha, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui a gente tira. Eu tirei e vou passar cola na pontinha. Gente, não passa muita cola, tem que ser bem pouquinho mesmo. Porque você vai colar ele nos caderninhos, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora é só botar o lápis. E ficou assim, gente. Um ponteiro de lápis super fofo. Com vários termazinhos que eu fiz. Bem fácil de fazer e com certeza vocês vão arrasar na escola. Se vocês já estiverem gostando do vídeo, já deixe seu like aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Ora, no segundo DIY eu vou pegar de novo um EVA com 5 por 3,5. Vou passar cola aqui novamente e vou pegar um outro EVA também com 3 por 2,5 e vou colar, gente, ó. É igual eu fiz no outro, só que vai ter uma diferençazinha. Aí, ó, você cola na beiradinha, na pontinha direitinho. Bem facinho de fazer, ó. Dobra ele, ó. Mas não cola na parte do estragem. Essa partezinha aqui nós vamos colar o clips. Cola, passa a cola só na pontinha do clips. Não pode passar muito, não pode descer a cola pra parte de baixo. Só na pontinha mesmo, ó. Cola. Fixa ali. Ó, tá vendo como é que fica? E agora é só passar mais cola e dobrar ele que vai ficar direitinho. Olha que legal que fica. Fiz o rostinho igual eu fiz no outro. Olha como é que ficou fofo, gente. E eu vou mostrar pra vocês aqui como fica um belo marcador de livro. Bem legal e muito fácil de fazer. Vocês viram como que ficou, ó. E eu fiz esses outros rostinhos também. Se gostaram desse vídeo, compartilhem suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.